Oi pessoal, estamos chegando na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte em destaque a partir de agora. Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. Fala minha gente, aí tudo certinho, tudo tranquilo? Estamos na área e mais uma edição do nosso Onda Esporte a partir de agora com você, está logo mais às 13 horas. Eu, Gabriel Enderson, hoje nós estamos aqui sem a Roselia Morim, mas ela sempre marca presença. Marisol, boa tarde menina. Boa tarde Gabis, boa tarde a todos vocês aí do outro lado. Hoje estamos contundidos, né Gabis? É, a Roselia está com uma lesão. Está no departamento médico. É isso mesmo, virou moda. Todo mundo no departamento médico, a Roseli falou, também quero. É isso aí, ela está viajando, boa viagem viu Roseli, tenho certeza que ela está ouvindo a gente. É isso mesmo. Sabe quem está ouvindo a gente também? Quem? Meu amigo Sheik, está ali no barzinho ali do campo do Atlético. Um abração para você, meu querido. E aí, como é que está as modas aí? Firmeza? Preparado para o sextou? Um abraço, obrigado. Ele sempre acompanha aqui a Onda Oeste e o nosso Onda Esporte. Estamos juntos aí, viu parceiro? É isso mesmo, viu pessoal? Então, ó, se vocês quiserem participar, aqui no Onda Esporte também tem um espaço aberto para você. Trinta e sete nove nove oito meia meia dez zero três. É isso aí menina, olha só, a partir de agora a gente comunica com você num oferecimento muito bacaninha. Sabe por quê? O oferecimento é da Cogiu, materiais para construção. Para você, meu amigo, que está na sua pequena reforma ou na sua grande construção, não importa. O importante é que você sempre preza pelo melhor. E eu também concordo com você, você tem que levar o melhor aí para a sua construção ou para a sua reforma, para a casa não cair, né Mari? Com certeza, a qualidade acima de tudo. É isso aí. E na Cogiu você encontra tudo isso. Tudo em primeiríssima linha, tá bom? E com aquele preço e crediário super facilitado. Então vale a pena você ter ao seu lado uma baseira com uma Cogiu, materiais para construção. Que além de oferecer produtos de qualidade, ainda vê aquela forma de pagamento para não deixar você apertado no final do mês, não é Mari? Facilita a sua forma de pagamento e nós temos uma novidade da Cogiu. Qual que é essa novidade? Tá rolando promoção, viu Gabs, da Copa do Mundo. Se você, ó, você com certeza vai assistir os jogos da seleção, né? Você que está aí ouvindo a nossa programação, eu garanto que você gosta de um bom futebol. Com certeza. E gosta de um desconto também. Claro. Sempre bom, né Gabs? Sempre bem-vindo. Então, ó pessoal, você só precisa ir lá até a Cogiu, se cadastrar na promoção, fala com uma das atendentes de lá. Porque o que acontece, você vai ter a oportunidade de dar aquele palpite nos jogos da seleção. Então, se você acertar o placar, a Cogiu tem desconto para você de até 25% nas compras que você fizer no próximo mês. É isso aí. Na verdade, ele coloca aquilo em crédito para você. Já que você está comprando ali e tudo mais, vamos supor, comprou mil reais esse mês. Isso. Aí você acertou lá, tu ganha ali uma porcentagem de crédito para você ir lá e comprar. É bacana, é da hora. É bom ou não é, Mari? É bom demais, viu Gabs? Então, mostra que você é bom de construção e bom de seleção também. E de palpite. De beleza. Show. Vamos falar do Galo. Bora lá, Gabs. Do Galo. 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 Muito bem, Mari. Olha só, vamos falar do Atlético Mineiro. Esse grande time que a gente tem em Minas Gerais aqui, um dos maiores nomes aí do grande investimento feito no atual elenco do Galo, é aquele meia Nátio Fernandes, né Mari? É isso mesmo, Gabs. O argentino era titular com o técnico Antônio Mohamed, mas depois que o Cuca voltou, o jogador acabou sendo mais usado como opção para entrar no segundo tempo. A situação criou especulações sobre a relação entre os dois. A informação de um repórter argentino dizia que Nátio não se dava bem com o treinador e também com o artilheiro Hulk. Ontem, o meia deu uma entrevista coletiva na cidade do Galo e tratou de calar os boatos. Abre aspas. Na verdade, isso é algo completamente falso que saiu na imprensa da Argentina. Obviamente está circulando no Brasil. Na verdade, é que me custa explicar isso. Como vou ter problema com a comissão técnica se fui capitão no último jogo? Me permitiriam viajar para a Argentina para a despedida de um amigo essa semana. Estou totalmente agradecido. Sobre Hulk, faz pouco tempo almocei na casa dele. Tenho grande relação. Ele sempre recebe muito bem os estrangeiros. Fecha aspas. Nátio também foi questionado em relação à possibilidade de voltar ao River Plate, o time que o vendeu para o Galo. O jogador falou, abre aspas. Pois é, esse negócio da imprensa. A gente vê ali que tem uns jornalistas que são bastante sérios ali, comprometidos com o trabalho que eles prestam, que eles fazem. É verdade. Mas tem muita imprensa também, muitos órgãos de imprensa que ficam naquele achismo, naquela especulação e ficam querendo adiantar alguma coisa. Ou então, chegar primeiro ali, como se diz na notícia. E aí, às vezes, dá com burro na água e faz o que aconteceu com a imprensa argentina. Que falou que o cara tem problema com o Hulk e o cara não tem. Almoçou lá na casa do cara. Tem problema com o staff do Galo, não tem, porque foi capitão. O cara, para ser capitão, num jogo ou de um time, ele tem que ser um cara diferenciado. Não é qualquer pessoa que é capitão ali, que pega a faixa de capitão ali para organizar o time. Ou dar uma bronca ali, chamar a atenção um pouco com mais firmeza ali de algum jogador que está ali dentro de campo. Tipo, ó meu amigo, vai lá para a sua direita, não fica vindo muito para o lado de cá, não. Joga na sua posição, articular o time ali. É verdade. Não é qualquer pessoa que faz isso, não. Não, ele tem que ser ouvido pelos colegas, né. Tem que ter respeito dos colegas também, para eles seguirem as orientações que ele está dando. E tem que ser um cara calmo. Que na hora que o bicho pega dentro de campo, tem aquela frieza de falar, não, sai daí, não enfrenta não, não fala perto, dá um passo para trás. É isso aí. Ah, teve cartão, não tem problema, tal. Tem que ser um cara respeitado. Então, eu acho que, eu concordo completamente com você. Quando você fala, para o cara ser capitão de um time, ele não está em pé de guerra com outros, não. É verdade. E além de tudo, acima de tudo, para me fechar aqui a minha ideia em relação a isso, o cara tem que ter a confiança dos bastidores ali. Do técnico. Do técnico e do departamento aí, né, do staff do Galo. Então, é isso aí. Com certeza. E nós já falamos bastante da lesão que tirou o lateral Guilherme Arana da Copa do Mundo. Falamos. O sério problema no joelho deixa o jogador cerca de um ano fora dos gramados. Mas Arana tirou uma boa ideia para informar o torcedor e se manter próximo dos seus fãs. Ele criou um canal no YouTube ontem e ontem já postou o seu primeiro vídeo mostrando os bastidores da lesão e do começo da sua fisioterapia. O lateral mostra a sua família, o tratamento no CT do Galo e como está sendo a rotina estando lesionado. Em certo momento do vídeo, indo em direção ao nutricionista, o atleta fala Vou voltar mais forte e fininho. Boa, viu, Gabs? O nome do canal do YouTube é Guilherme Arana Força e Coragem, que é o título escolhido para a série criada pelo jogador. É, o Arana eu acho que volta mesmo, viu? Eu acho que esse momento aí foi triste no início ali para ele, quando descobriu que ia ficar muito tempo fora, né? E principalmente da seleção brasileira. É a decepção, né? É a decepção, bate forte mesmo ali. Mas eu acho que o cara, quando passa por uma situação dessa, ele volta com mais fortalecido, sabe, Romário? Com mais sangue, sangue nos olhos mesmo. E fala assim, ó, eu passei esse perrengue, mas eu vou dar o meu melhor aqui. E eu aprendi muito com essa situação, enfim. Então eu acho que vai ser, ele vai dar a volta por cima, isso é uma certeza, né? Eu já tenho certeza disso. E é isso aí. Que volte, que reerga aí mais forte ainda o nosso Arana. E ele teve uma ótima ideia, né? Porque criar um canal no YouTube para as pessoas que gostam dele assistirem, eles saberem como é que está a recuperação dele e tudo mais. Quem fez isso também foi o Fred. Ele tem um Instagram e ele é super blogueirinho. Ele é blogueirinho. O Fred, que aposentou? É, o Fred. Antes dele se aposentar, ele já tinha feito esse, no Instagram, ele vivia fazendo videozinhos engraçados e tal. E agora ele está fazendo o mesmo, porque está aposentado, né? Mas eu adorei a ideia do Guilherme Arana e com certeza ele traz a torcida para junto dele, traz boas energias. O pessoal está lá torcendo por ele, conhece a família, conhece o CT. E é tudo que a gente quer, né, Gabs? É isso aí. Saber um pouquinho dos pormenores ali das histórias. Vamos continuar falando do Atlético, que está em preparação aí, ó, para encarar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né Mari? Pois é, e não só para encarar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, para também tentar reverter a crise esportiva que vive nos últimos meses. São 11 jogos para o final do Brasileirão. Dos cinco primeiros colocados do torneio, o Galo ainda vai enfrentar quatro deles, viu, Gabs? A começar com o líder Palmeiras na próxima quarta-feira, no Mineirão. Depois tem o Fluminense, Flamengo e o Corinthians na última rodada para fechar o campeonato. Para a partida contra o Verdão, os sócios torcedores já tiveram os ingressos disponibilizados, a partir de R$ 30,00. Para o público em geral, a venda será liberada online a partir de amanhã. Muito bem, Mari, eu só queria falar uma coisa para a massa atleticana, só pedrada, hein, meu amigo? Nossa senhora, ó, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, que é mais Flamengo. Nossa, eu não queria desanimar vocês não, viu, Danielzinho? Mas é só pancada, viu, meu amigo? Meu Deus do céu. Eita, que isso aqui vai render para o outro esporte. Deixaram as pedras para o final, hein, do campeonato, meu Deus. Ai, meu caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meu caminho. É isso aí, vai ter que ter... Vai ter que preparar bastante mesmo, viu, Galão? E o time já não anda lá, bondo as pernas, né, Gavis? Esse galo aí, eu acho que depois dessa rodada aí, desses últimos jogos, vai ser aquele famoso galo do pescoço pelado. Vai virar franquinho na panela. Ai, ai, tá bom, Mari, vamos falar do Cruzeiro? Vamos, Gavis. Cruzeiro. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro. Depois do acesso confirmado para a Série A em 2023, o Cruzeiro é só festa. E para o dono do time, Ronaldo, foi melhor. Ontem foi aniversário do fenômeno e ele recebeu o melhor presente possível com a vitória do time celeste sobre o Vasco. E foi notícia em todo o mundo. Na Espanha, onde Ronaldo é ídolo e proprietário do Real Valladolid, o jornal Amar Marca, Um dos maiores do esporte no mundo, destacou a vitória do Cruzeiro. O fenômeno desembarcou no Cruzeiro, prometendo ações impopulares para salvar uma equipe que estava na UTI, devido a sua grave crise financeira. Menos de um ano depois, Ronaldo devolveu o Cruzeiro à primeira divisão. O americano John Texto, dono de 80% do Botafogo, também elogiou o gestor e ídolo do Cruzeiro. Não há debate. Ronaldo é extra classe, como se diz. Mágico como jogador. Corajoso como dono. O Cruzeiro tem sorte de tê-lo. Futebol é caro, todos precisam de parceiros. E todos vão querer fazer parceria com o Ronaldo. Com certeza, viu, Gabs? Eu acho que o Ronaldo tem uma grande parcela sobre tudo isso que está acontecendo com o Cruzeiro, mas o mérito não é só dele. A gente tem que dar mérito também para o Pesolano, para todos os atletas que participaram dessa equipe, que participaram dessa Série B, que conseguiram subir. Com certeza, a diretoria ajudando e tendo um nome forte igual o Fenômeno, ajuda demais. Mas o mérito não é só dele, não. Lógico que a gente tem que dar mérito para ele e aproveita. Parabéns, Fenômeno! Parabéns para você! Pode me chamar para a festa em Ibiza que eu estou pronta. A mochila já está aqui, atrás da cadeira. Quantos anos o Ronaldo está completando, hein? Sabe o que eu não sei, Gabs? Quanto será que é, hein? Eu sei, ó, que é exatamente o que foi dito aqui. Todo mundo vai querer fazer parceria com ele. Ele é um nome forte, todo mundo sabe que o cara tem grana e todo mundo sabe, viu agora, né, o que ele fez com o Cruzeiro. Então, eu acho que isso aí só tem a ganhar. O Cruzeiro, o torcedor e todo mundo. E os empresários também, né? Pensei que era 49, eu acho que não sei o Ronaldo Fenômeno. Deixa eu colocar aqui, o Daniel deve encontrar mais rápido do que eu lá nos bastidores. Vamos ver aqui, ó. Fenômeno. Fenômeno. É, 42? 46, Mari. 46 anos. Nossa, 46 anos. 46 anos. Eu estou mostrando uma pizza ali agora para a câmera. É, eu vou te falar, viu? Vamos continuar falando aqui então do Cruzeiro. Além da gestão, Ronaldo, né? O que mais ajudou o Cruzeiro em 2022, sem dúvidas, foi o apoio da torcida, Mari. É isso mesmo. Na campanha, o Cruzeiro tem a terceira maior média do Brasil. Fica atrás apenas do Flamengo e Corinthians. São quase 40 mil torcedores por jogo como mandante. Isso porque, por três partidas, o time Celeste não pôde mandar seus jogos no Mineirão. Duas vezes foi para o Independência, onde a capacidade é quase um terço do gigante da Pampulha. E uma terceira partida foi mandada em Brasília. Além do apoio para conquistar as vitórias, a torcida, ao comparecer aí no estádio, ajuda os cofres do clube. Até hoje, nos 16 jogos, como dono de campo, o Cruzeiro não perdeu, somando as partidas da Série B com as partidas do Mineiro e da Copa do Brasil. Já são 860 mil torcedores que passaram nas arquibancadas cruzeirenses. E se mantiver, nos próximos três jogos que ainda faltam, a média de 46 mil apoiadores no estádio alcançará a marca de 1 milhão de torcedores nas arquibancadas em 2022. Nos termos financeiros, a renda já chega a quase 27 milhões de reais em 2022. É muita grana, né Mari? É muita grana, viu? E que lindo, né? A gente tem destacado muito aqui no Onda Esporte, esse apoio da torcida do Cruzeiro, que foi, que participou, que comprou o ingresso, né? E com certeza, essas partidas que ele não pôde fazer no Mineirão, já tinha passado dessa marca de 1 milhão há muito tempo. Eu tenho certeza disso. Pois é. Muito se fala, tem se falado aí, Mari, nos bastidores e também nas mídias, né? De como o Cruzeiro se comportará na Série A. O orçamento do clube ainda é bem baixo comparado aos times que estão na parte de cima da tabela da primeira divisão. O próprio técnico Paulo Pesolano já deixa claro aí, ou já deixou claro, que o time precisa de reforços para disputar a elite. Se não, brigará para não cair novamente. No ano de 2022, apesar da ótima fase, a Raposa perdeu para todos os clubes da primeira divisão que a enfrentou. No Campeonato Mineiro, foram duas derrotas para o Atlético e uma para o América. Já na Copa do Brasil, perdeu para o Fluminense, portanto... Ah, e também o Ronaldo sabe dos problemas, viu? O Ronaldo Fenômeno sabe dos problemas do clube para o ano que vem. Ainda dentro de campo, depois da vitória, sobre o Vasco, o Fenômeno falou. O sucesso na área esportiva, os problemas continuam. Vamos ter que usar muito o nosso talento para resolver as questões que ainda restam. Ano que vem será um ano importantíssimo. Nós temos que ficar na Série A para melhorar nossas finanças. Vai ser o nosso objetivo. E com certeza faremos um time competitivo, falou então. As são as palavras de Ronaldo Fenômeno. Isso é verdade, né? Isso que ele está ponderando é muito verdade. O time da Série B não tem nada a ver com o time de Série A, né? Ainda mais com o elenco e com tudo que está acontecendo aqui, que ele falou que ele perdeu para todos os clubes da primeira divisão que ele enfrentou. Então, eu acredito que o Ronaldo vai mexer as pecinhas, ele vai fazer algumas contratações, né? Ele deve estar de olho em todo mundo que está aparecendo. Aqueles meninos também da base, que tem muitos meninos muito talentosos que ainda não apareceram, não desabrocharam porque não tiveram oportunidade, né, Gabi? E com certeza, tanto também para não frustrar muito o torcedor, né? Porque o torcedor está agora acostumado com um monte de vitória. Está todo mundo feliz, subiu com muitas rodadas de antecedência. Então, o time está de vento em poupa, né? Agora não pode chegar na Série A e começar a fazer feio por causa de não ter tido contratações. É, o time agora, após o término do campeonato, né? Ele, obviamente, vai fazer aquela gestão do time, né? Saber quais jogadores podem ser negociados, o que o Cruzeiro pode lucrar com cada jogador, o que o Cruzeiro não pode vender, tem que deixar aqui para reforçar junto com o elenco que vem agora para disputar a Série A, né? Então, é hora de fazer aquela gestão final aí, né? Fazer aquela gestão de planejamento para a Série A, para o Cruzeiro poder ser um time competitivo aí e brigar para ficar entre os quatro ali no G4 ou no G6. E não brigar para não cair de novo, né? Isso. E deixar o torcedor feliz, né? Contente também de poder ir no estádio e saber que o time dele vai jogar de igual para igual com o time grande, né, Gabs? Exatamente. Isso daí, Mari. Vamos fechar aqui a primeira parte do nosso Onda Esporte, sempre no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Está com uma promoção muito legal agora, está chegando aí aquelas emoções dos Jogos da Copa. É você feliz ali com a nossa Seleção Brasileira e também feliz com a nossa Cogil Materiais para Construção que proporciona para você uma promoção fantástica, né, Mari? É isso mesmo. Entre em contato com as atendentes da Cogil, se cadastre, não fique de fora dessa promoção, pessoal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, vamos falar da nossa Seleção Brasileira, Mari. Ê, Seleção Canarinho! De volta com a nossa Onda Esporte aqui, ó. Estamos na área, pessoal. Vamos juntinhos até a uma. De volta em reta final com você no oferecimento Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Onda Oeste Estamos na área, hein, Mari? Com o nosso Onda Esporte aqui, que ele bate bola legal na sua hora de almoço, né? Às vezes as pessoas estão ali almoçando com o radinho ligado, acompanhando, ou a TV mesmo, através das nossas plataformas. É isso mesmo, viu, Gabs? E é gostoso, né? Você estar almoçando ali, ter uma companhia e ainda mais ficar informado sobre o esporte. Arrasou! Show de bola. Vamos falar do que agora, Mari? Ô, Gabs, eu estou sabendo que hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Pois é, Mari. Hoje tem Brasil e Gana, a penúltima partida da Seleção Brasileira antes da Copa. O Brasil não perde desde a final da Copa América contra a Argentina. São 13 jogos, 10 vitórias e 13 empates. Hoje é um bom teste para Tite, que além de experimentar novos jogadores, ou os mesmos em posições, ou com táticas diferentes. O adversário é bom, viu? Gana é uma das melhores seleções africanas. E na Copa, o Brasil terá em seu grupo. Camarões, outra seleção muito forte do continente. Além de que Gana está no grupo H, se o Brasil terminar em primeiro e a seleção africana em segundo, seria este o confronto das oitavas de final da Copa. Porém, a vida dos ganeses não é fácil. Tem no mesmo grupo Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Amistoso de hoje também, o Brasil estreia o novo uniforme que será usado na Copa. Na partida, o Brasil estará com a clássica amarelinha, mas agora com detalhes remetendo à onça pintada. Nova coleção da Nike, tem o nome de garra brasileira. E ficou maravilhosa essa camiseta. Amei a camisa do Brasil. Você viu a azul? Ficou fantástica. Ali no botão da camisa, não sei se o Daniel tem ali a camisa, a versão da camisa com o botão aberto. Tem a bandeira da seleção brasileira no botão, sabe? Poxa, que linda! São detalhes espetaculares. A Nike se preocupou com tudo, viu? E acabou rapidinho, que eu fiquei sabendo. Então, fizeram um lançamento da camisa e aí esses pessoal que mexe com o canal de YouTube, compraram. Comprou tudo, tudo. Eu vi uma versão azul dessa camiseta, a coisa mais linda do mundo, viu gente? Muito bacana. Maravilhosa a camiseta da seleção. Agora, vocês têm que vestir essa camiseta com muito amor, muita garra e meter gol, galera. Que é isso que a gente quer ver hoje, hein Gabs? É hoje. É hoje. Hoje é o que eu vou sair mais cedo do serviço, viu Mari? Vai estar todo mundo ligado. O bom da gente trabalhar com esporte é que a gente pode falar que está trabalhando. É isso aí. Olha, eu não estou assistindo o jogo, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. É isso aí. E nós estamos ali observando todos os detalhes para a gente poder comentar depois. Com certeza, viu Gabs? E olha, esse negócio aqui do Brasil hoje jogar com gana, às vezes a gente pensa e fala vai jogar com gana e tal, mas é um time duríssimo. É um time, o pessoal é firme, né? Os caras vão para o ataque e voltam o tempo todo e saem cansar. O condicionamento físico deles é absurdo. E outra, já é um teste, porque se acontecer ali, ó, deles passarem, desculpa, o Brasil pega nas oitavas. Então já vai sabendo ali, já é um jogo pensando na tática, pensando lá na frente na Copa do Mundo. É, eles, igual o Daniel colocou aqui, né cara? Eles não estão com vida fácil lá no grupo H, não. Portugal e Uruguai é difícil. Coreia do Sul, eu acho que é um pouco mais fácil de passar, mas Portugal e Uruguai, Uruguai é fortíssimo também. É, o Cristiano Ronaldo já falou, ó, nós não vamos passar nem o lance do guarda-rede aqui. Vamos ganhar todos, porque nós somos os melhores do mundo, Portugal e a melhor seleção existente no planeta. O Manuel me passa bola. O Manuel não, não pode comer a bola. Tá certo. Vamos destacar agora mais uma modalidade, Mari? Vamos! Amanhã começa o Mundial Feminino de Vôlei, olha só que beleza. Começa mesmo e o Brasil estreia contra a República Tcheca às três e meia com transmissão da Sport TV 2, viu Gabs? A primeira fase da competição é dividida em quatro grupos com seis seleções cadas. E as quatro melhores de cada um dos grupos avançam para a segunda fase. Além da República Tcheca, que é o adversário de amanhã, no grupo brasileiro também tem China, Japão, Colômbia e Argentina. Os jogos da primeira fase duram até o próximo sábado, dia 1º de outubro. A escalação provável do titular do Brasil é Macris, Carol Gattaz, Rosa Maria, Gabi, Carol e Kisi. As meninas vão com tudo para conquistar o inédito título mundial, um dos únicos que as brasileiras ainda não têm na galeria. É hora de ir para cima mesmo para conseguir, né, Mari? É inédito aí, ó. Com certeza. Não tinham, agora vão ter. A gente tem fé e torce muito por elas, viu Gabs? Elas merecem demais. A Carol Gattaz joga muito. A Rosa Maria joga demais. A Gabi, então, fora do comum. Todas elas são, assim, pessoas que são jogadoras que a gente já conhece de longo tempo, são jogadoras de destaque no mundo inteiro. Então, a gente, quando junta todo mundo, só pode ser uma seleção fortíssima. Tem que ter calma, tem que passar pelos adversários. O Japão é uma seleção chata de jogar, porque a bola não cai. Não cai. Elas não deixam espaço na quadra. Tem a China também no grupo, Colômbia e Argentina. Nossa, vai. Esse é o grupo da morte. São dois times, assim, chatos de jogar, China e Japão. Porque as chinesas são muito rápidas e também não deixam a bola cair. Então, você pode pôr caidinha, dar porrada, as meninas pegam. Então, é um jogo, assim, cansativo psicologicamente. Mas as meninas do Brasil já estão acostumadas a deixar Japão e China, ó, lá pra trás. Tá certo, então, Mari. Vamos destacar agora também aqui, ó, pra gente fechar o nosso Onda Esporte, o tênis. Ontem falamos que a brasileira Bia Haddad passou diretamente para as quartas de final. Como é que é isso, Mari? É isso mesmo, ó, as quartas... Ela passou direto para as quartas de final do WTA 500 em Tóquio. Já que a ex-primeira do ranking, Naomi Osaka, não pôde jogar as oitavas. Fugiu. Infelizmente... É, fingiu de morta. Infelizmente, na partida ontem contra a russa, Verônica Kudermetova... Isso parece um nome de vodka, não parece? É, parece russo, né? Deve ser russa essa menina. Kudermetova... Mesmo saindo na frente, Bia acabou levando a virada e não conseguiu a vaga para as semifinais. A partida durou 3 horas e 14 minutos e ficou 2 a 1 para a russa, eliminando a brasileira. Mesmo saindo nas quartas de final, Bia subiu uma posição no ranking mundial feminino do tênis e agora está na 15ª colocação. Uma pena que ela não conseguiu, né? Cara, mas 3 horas... Nunca vi um jogo. 3 horas e 14. Tá louco, velho. É muito tempo, né? É muito tempo. Jogo de tênis, geralmente, é assim, né? Ele não tem tempo para acabar. Tem que fazer aqueles pontos. E aí, se a pessoa joga e a outra pega, é como se fosse uma vantagem. Então, não marca ponto, sabe? São partidas muito duras, muito compridas e muito cansativas para os atletas também. É, rapaz, eu achei que é muito tempo. 3 horas e 14. Um jogo de futebol dura 45, mas 45... 90 minutos. Mais acréscimos. Então... Uma hora e meia dá isso, mais ou menos. Uma hora e 40, no máximo. Só que o cara é substituído ali, às vezes, né? Tá um pouquinho cansado pela... No tênis dessa, não. ...foda a mãozinha. Tênis não tem substituição, não. Nossa, cara, você é uma doida. É verdade. É muito pesado mesmo para os atletas. Então, a gente fica aqui torcendo para a Bia. Agora, pelo menos, ela subiu uma colocação no ranking, né? Não foi dessa vez, mas tem muito campeonato pela frente. Tá certo, Mari. Foi mais uma edição do nosso Onda Esporte no oferecimento Cogil. Materiais para construção e acabamento. Mostra que você é bom de seleção e bom de construção também. Vai na Cogil, traga uma ideia com o pessoal lá, com os atendentes. Fala assim, ó, o Gabrielzinho tá falando lá na rádio de uma promoção. Como é que é isso aí? Me explica. Isso. Né? E aí o pessoal vai tratar você com aquele carinho todo especial. Afinal de contas, você faz parte aí também da família Cogil. Materiais para construção, Mari. É isso mesmo, viu, Gabs? Então, vamos agradecer, né, todo mundo que esteve com a gente durante a semana toda. Muito obrigada, Gabs. Agradeço muito a sua companhia também. Valeu demais, pessoal. Amanhã eu estou de volta, 8 horas da manhã, com o programa Mulheres. Logo após, eu e o Pança juntinhos aqui. Mais ou menos, né? Não muito, senão a gente se unha. Certo. Mentira. Com o Sabadão da Onda. E você chega logo depois, né? Coladinho aqui na Onda Oeste com o nosso Sabadão da Onda. E, claro, fechando o Sabadão, chega o Gabrielzinho Wenderson com mais um palco da Onda. Os maiores ídolos cantando bonito para você. E, afinal de contas, quem sabe faz ao vivo, Mari. É isso mesmo. Aproveitem seu final de semana. Um beijo para todo mundo. O próximo na parada aqui é o André Pança. No Tamo Junto da sua.